Olha, esse azulzinho aí do lado esquerdo, onde está esse carro aí, é a Associação Comunitária, beleza? Do povoado Moreira, para quem não conhece, e a gente está descendo aqui reto, beleza? A gente vai até um pouco ali para frente, até chegar mais ou menos o finalzinho aqui do povoado Moreira, início da canafístula do Moreira, a gente volta, beleza? Quero mandar um alô para a nossa seguidora Lu Ferreira, aqui do Igaci, no estado de Alagoas. Um alô para a nossa amiga Maria Madalena Rosendo, que está em Guarulho, São Paulo. Um alô para o nosso amigo Adelson Silva, que está em Igaci. E um alô para a nossa amiga Ana Lídia, que está em São Paulo. Ajuda o nosso canal a crescer, viu? Não se esquece de compartilhar. Um vídeo desse dá muito trabalho para a gente gravar. Olha, lá no finalzinho dessa estrada, tem um antigo centro comunitário, dali para frente já é a canafístula do Moreira, beleza? Eu vou aqui um pouco para frente e vou voltar para trás. Não vou seguir muito para frente aqui, não. No próximo vídeo eu vou vir mais ou menos por ali assim também e vou voltar para trás.